De Wilson de Oliveira Jaza Amor eterno vence a tempestade Amor eterno vence a tempestade Mesmo que o alfanje tire a minha vida Mas tudo que eu vivi na mocidade Prova que eu tive a vida bem vivida Nem tudo é como eu quis Isso é verdade Confesso que já tive alma ferida Mas eu vivo de amor que é raridade Com alguém que é por mim muito querida Amor eterno amor do coração Eu sei que é puro amor e não paixão Porque eu nasci poeta para amar Amor eu sinto amor nesse meu peito E se amar assim fosse meu defeito Não quero mais esse defeito Consertar Wilson de Oliveira Jaza Amor eu sinto amor e não paixão Amor eu sinto amor e não paixão Edovina Jaza 마음검 que o Поэтому é quem saiba